Olá, muito boa tarde. Já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Mulher tem carro tomado em assalto na porta de casa e câmeras registram o crime em Cachoeiro. Encontrada mulher que estava desaparecida em venda nova do imigrante. Intervalo para dose de reforço contra a Covid em adultos é reduzido. Câmeras flagram bandido furtando caixa d'água de oficina em Cachoeiro. Idoso fica gravemente ferido em acidente de bicicleta. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro Ronda da Cidade com flagrante de assalto em Cachoeiro. Uma mulher teve o carro roubado na porta de casa. Câmeras registraram toda a ação dos bandidos. As imagens registradas às 7h55 da noite desta terça-feira mostram o momento em que a vítima de 59 anos chega de carro em sua residência no bairro Ibitiquara. Note que ela é seguida por dois homens em uma motocicleta e não percebe nada. A mulher para o carro na rua com o intuito de abrir o portão da garagem. Os bandidos seguem de moto para a direção contrária, mas um deles retorna a pé com uma arma em punho e aborda a condutora no momento em que ela desembarcava do veículo. Assustada, a vítima corre e o comparsa retorna de moto. O assaltante foge na sequência, levando o jipe Renegade placa PPP 8B40 e é acompanhado pelo outro bandido a bordo da motocicleta. A polícia militar foi acionada, realizou buscas na região, mas os bandidos e o veículo não foram localizados. A dona do carro informou que possui seguro e um boletim de ocorrências foi registrado na Polícia Civil. O flagrante é impressionante. Vou pedir o tocha para colocar de novo essas imagens registradas na noite de ontem. Vocês percebem que tem um motorista do lado ali que desce do carro e talvez ele poderia ter sido até a vítima desses criminosos. E aí ele atravessa o carro, desce o Renegade e os motoqueiros vão atrás. A mulher para, não percebe nada. Ela dá uma paradinha ali e eles passam. passam, vão para outra direção para não levantar muita suspeita e aí eles percebem que ela parou o carro. Talvez ela nem seria o alvo, nem era a intenção deles, mas ela para o carro para colocar na garagem. E aí ele chega nesse momento com a arma em punho já, ela desce, corre e o motoqueiro outro vem atrás para ver se vai ter alguma reação ali. Vocês percebem que ele dá a ré no carro e rapidamente sai em fuga e o comparsa vai atrás. Cais imagens impressionantes registradas na noite de ontem, pouco depois das sete da noite, não muito tarde, aqui em Cachoeira de Itapemirim. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro desses criminosos, a identificação desses bandidos e até mesmo, se souberem onde está esse veículo que está no seu vídeo aí, a foto, diz que denúncia 181, lembrando que não é preciso se identificar, mas é impressionante, não está para ter sossego. Vai chegando o final do ano, a criminalidade vai crescendo, vai crescendo o número de assaltos em Cachoeira de Itapemirim e também em toda a região sulina, mais pessoas sendo vítimas dessa bandidagem. Deixa eu continuar falando de roubos e de crimes, de registros flagrantes aqui no sul do estado. Em Castelo, bandidos limparam uma loja de venda e conserto de telefones celulares. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Era pouco mais das duas horas da madrugada quando quatro homens chegaram a bordo de um jipe Renegade e pararam em frente ao estabelecimento comercial localizado no centro de Castelo. Os criminosos desembarcaram do veículo e um deles quebrou a vidraça da loja. Eles invadiram o local e levaram tudo o que pôde. Toda a ação, registrada por câmeras de segurança, durou menos de dois minutos e os bandidos esvaziaram os mostruários levando os aparelhos de telefone celular. O valor do prejuízo não foi divulgado pela empresa e o caso é investigado pela polícia civil. A suspeita é que o carro utilizado no crime seja o mesmo roubado horas antes em Cachoeiro. Mais um flagrante impressionante, né? São coisas que acontecem no dia a dia do cidadão capixaba do sul do estado e que não fogem das lentes, né? Não fogem das lentes das câmeras de segurança. Tocha, coloca pra mim de novo esse caso, olha lá. Eles chegam nesse jipe Renegade muito semelhante ao que foi tomado em assalto horas antes em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista para, esse bandido para o carro de repente desembarcam os três homens um deles segue na vidraça e quebra. O motorista também sai, o bandido que estava na direção sai eles invadem a loja, é meu amigo, rapidamente muito menos de dois minutos, um minuto e meio mais ou menos eles pegam tudo que está ao alcance deles e fazem a limpa, limpam a loja. Olha o prejuízo, não foi divulgado mas o mostruário, olha só no seu vídeo vazio, vazio, completamente vazio mais um prejuízo, mais um estabelecimento comercial alvo dos bandidos aqui no sul do estado no centro de Castelo pouco depois aí, mais ou menos por volta das duas e meia da manhã esse crime registrado por câmeras de segurança neste caso eu cheguei a fazer contato com a loja, com os responsáveis pela loja mas eles não iriam divulgar o que foi levado a quantidade de equipamentos levados, celulares e também não iriam divulgar o valor do prejuízo mas certamente, né, esses aparelhos vão ser vendidos aí no mercado no mercado negro por valores bem abaixo, né do que é praticado aí pelo comércio quem trabalha de forma correta então se você receber uma proposta aí de um celular novo com valor bem abaixo do que é praticado no mercado desconfie, porque receptação também é crime diz que denúncia 181 quem tiver qualquer informação diz que denúncia 181 vamos colocar esses elementos atrás das grades e depois do intervalo câmeras flagram bandido furtando caixa d'água de oficina em Cachoeiro a gente volta já De volta com Ronda da Cidade você pode acompanhar o Ronda da Cidade pelas redes sociais do aquinoticias.com tanto no Youtube quanto no Facebook e revir na hora que você quiser participa com a gente é muito fácil envie sua mensagem pelo WhatsApp 28 999 917726 tá na bronca tem um problema no seu bairro tem um buraco uma rua que precisa de calçamento a iluminação não está funcionando direito tá falha manda pra gente vamos cobrar das autoridades e exibir aqui no Ronda da Cidade a resposta com a solução para o seu problema e quando a gente acha que já viu de tudo se surpreende em Cachoeiro câmeras de segurança flagraram um bandido furtando uma caixa d'água dentro em cima na verdade em cima de uma oficina essa caixa d'água ela estava cheia confira na reportagem o crime aconteceu na madrugada do último dia 3 mas as imagens só foram divulgadas nesta quarta-feira era por volta das 2h40 da madrugada quando o bandido subiu na laje de uma alta elétrica no bairro São Francisco de Assis na linha vermelha e quebrou o encanamento do local esvaziando a caixa d'água para furtá-la as imagens mostram o momento em que o criminoso joga a tampa e na sequência a caixa d'água ao chão na sequência quando se aproxima para carregar o produto furtado ouve barulho de sirene e pensa ser uma viatura da polícia se aproximando ele deita no chão e se esconde por sorte do delinquente era uma ambulância que passava pelo local e dessa vez escapou da polícia as imagens mostram quando ele joga uma sacola dentro da caixa d'água e coloca o produto nos ombros ele não aguenta o peso sai cambaleando e deixa cair no chão o bandido não desiste e deixa o local levando a caixa d'água o dono do estabelecimento relatou que vários casos semelhantes ocorreram na região nos últimos dias é impressionante o cara é todo atrapalhado atrapalhão ele pula no chão cambaleia por um lado para o outro não sei se estava sob efeito de álcool ou alguma droga vou pedir para colocar de novo as imagens registradas no dia 3 e divulgadas ontem ele ali tenta carregar logo no começo você vê ele tentando carregar a caixa d'água vai para um lado para o outro mas ele subiu na laje da review autoelétrica ali na linha vermelha próximo ali ao acesso para o quilômetro 90 no bairro São Francisco de Assis joga a tampa na sequência ele vai e joga a caixa d'água essa caixa d'água estava cheia pensa só ele conseguiu esvaziar a caixa d'água teve todo o tempo paciência para esvaziar para promover o furto ele joga e aí de repente opa tem sirene tocando aí lá vem os homens lá vem os caras de bicho para pegar deita quietinho na hora que o bicho pega meu amigo a raposa se esconde ali está quietinho passou opa não foi nada segue o lance e aí foi embora vai lá joga a sacolinha dele dentro da caixa d'água e aí o molecote o malandro é fraquinho é fraquinho mas é ousado está com vontade de promover o crime deixa a caixa cair no chão mas não desiste não esse é persistente quando o cara quer fumar aquela droguinha a pedrinha do capeta meu amigo aí faz essas coisas acaba fazendo vítimas e não foi o único caso não eu conversei com o responsável lá pelo estabelecimento comercial alvo desse bandido desse larápio infelizmente não dá para identificar muito bem o rosto dele mas se você tiver alguma informação aciona a polícia mas eu conversei com o dono do estabelecimento comercial e ele disse que não foi a única a única vítima teve outros casos semelhantes ali na região do bairro São Francisco de Assis diz que denúncia 181 para poder colocar esse elemento atrás das grades que certamente não fica muito tempo atrás das grades mas pelo menos identifica é mais um processo para colocar nas costas desse delinquente em Cachoeiro um idoso ficou gravemente ferido após cair de bicicleta o Natan Rodrigues traz os detalhes para a gente Oi Van Anderson boa tarde para você boa tarde pessoal que está em casa ligado aqui no Ronda da cidade um idoso de 78 anos foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Misericórdia aqui de Cachoeiro em estado grave logo após sofrer um acidente de bicicleta no bairro Valão ali na entrada do bairro que fica aqui em Cachoeiro de Itapemirim de acordo com o SAMU que prestou esse primeiro socorro à vítima ele apresentava sinais de traumatismo crâniano e havia algumas escoriações pelo corpo a equipe do SAMU realizou a imobilização e também por causa da gravidade acionou a unidade de suporte avançado que executou os procedimentos de uma vítima que sofre traumatismo crâniano em seguida o paciente foi levado para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro a gente não conseguiu ter acesso ao estado de saúde da vítima e nem como esse caso teria acontecido apenas que essa vítima esse idoso que não teve a identidade revelada foi encaminhado para o hospital Santa Casa aqui de Cachoeiro logo após sofrer esse acidente enquanto estava passando em uma bicicleta ali na localidade a gente tem até a foto desse momento do acidente que mostra esse senhor deitado no chão deitado no asfalto próximo a uma faixa de pedestre pois é Vanessa essas são as informações desse acidente que aconteceu na localidade do Valão eu volto no estúdio com você em Cachoeiro a prefeitura lançou uma nova ferramenta para auxiliar os usuários do transporte coletivo da região é o aplicativo Ponto Cachoeiro disponível gratuitamente para os celulares com sistema Android e iOS Desenvolvido pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação em parceria com a Gersa o aplicativo vem trazer mais facilidade para quem usa o transporte coletivo no município o trabalho na elaboração começou em 2017 Nós desenvolvemos primeiro um sistema para a Gersa para controlar o consórcio e aí depois o prefeito viajou e trouxe essa ideia do aplicativo e nós a partir dali começamos a desenvolvê-lo O aplicativo é simples e de fácil utilização e é gratuito os passageiros poderão consultar diversas informações sobre o transporte público de Cachoeiro e seus distritos dividido em quatro telas principais onde o usuário poderá acessar diversas informações e a intenção é que sejam ainda incluídos vários outros serviços Então você tem aqui nos horários você vê que tem uma atenção para os horários do ônibus de Covid que você nessa época de Covid os ônibus são reduzidos você pega os horários de um bairro você vê todas as linhas que chegam naquele bairro você clica em cima das linhas e você tem os horários do dia da semana os horários que ele vai passar por lá você tem outros horários que tem dias de semana e finais de semana vamos ver se esse aqui tem um final de semana então você tem sábado, domingo feriado, sábado segundo terço você clica aqui você vê os horários que o ônibus vai passar lá você tem a função ônibus próximo ônibus próximo vai pegar a localização do celular onde ele está ele vai me perguntar qual é o ponto que eu quero que eu quero chegar e ele vai me dizer qual é os ônibus mais próximos por aí praça Gerônimo Monteiro se eu clicar em cima dele a distância dele está a 169 metros de mim então eu vou ter todas as linhas que passam na praça Gerônimo Monteiro se eu quiser por exemplo pegar essa aqui paraíso Monteiro ele me dá que a previsão de chegada vou ver no mapa a previsão de chegada do ônibus a velocidade do ônibus então o tempo de chegada que o ônibus vai e quanto tempo eu preciso fazer até chegar no ponto e ele vai me mostrar onde o ônibus está tem também a função recarga nessa outra função de recarga dentro dessa função você é levado pra dentro do site da Novo Trânsito pra você fazer compra de crédito cartão cidadão compra de crédito cartão escolar compra de crédito vale transporte e na exceção ouvidoria pra que você faça uma solicitação de melhoria uma reclamação pra dizer aonde que tem uma área de sombra que o ônibus não está aparecendo que o ônibus está demorando a aparecer o aplicativo foi lançado durante a Expo Sul Raízes e foram liberados mil downloads para teste número que foi atingido rapidamente diante disso o município teve que liberar mais 500 downloads do aplicativo que promete agilizar e muito quem faz a utilização do transporte coletivo por aqui o período de testes é de 45 dias para análise das manifestações dos usuários para os ajustes que se mostrarem necessários para que a gente possa receber um feedback da população fazer as melhorias necessárias no aplicativo até porque nós identificamos que na cidade de Cachoeira existe muita área de sombra e os GPS dos ônibus às vezes falham na hora de enviar as coordenadas então a gente quer obter essas informações da população para que a gente possa fazer as aprimorações Cíntia e as amigas baixaram o aplicativo e aprovaram a ideia eu achei muito bom porque agora eu posso ficar aqui mais tempo e não preciso ficar correndo o ônibus pelo celular achei massa tá menos tempo esperando no ponto também porque ficar no ponto muito tempo é perigoso maravilhoso muito essencial porque eu preciso de ônibus é um ano de ônibus realmente é uma excelente ferramenta anota aí para você baixar depois no seu celular é o ponto cachoeiro ali você monitora em tempo real onde o seu coletivo onde o seu ônibus está daí você pode se programar até mesmo melhor para fazer uma compra nas ruas para poder também não perder o seu coletivo na hora que estiver retornando para casa e depois do intervalo homem que promovia assalto a mulheres em cachoeiro acaba preso a gente volta já você está na tv sim cachoeiro canal 16.1 e esse é o ronda da cidade o seu telejornal do sul do espírito santo conta para todo mundo cachoeiro e região agora tem um telejornal com as notícias finalmente as notícias do sul do estado tudo o que acontece principalmente na área policial você vê aqui na tv sim cachoeiro canal 16.1 seu vizinho seu pai a sua mãe ainda não sabe sintonizar a tv sim vou explicar e aí você vai lá explica para eles é fácil fácil pega o controle remoto vai na tecla menu canais busca ou sintonia automática de canais e claro você vai assistir a melhor programação do sul do estado a polícia civil identificou bandidos que vinham assaltando mulheres em cachoeiro um deles acabou preso quem conta essa história para a gente é o natan rodrigues oi Anderson olha a polícia aí está trabalhando para poder tirar assaltantes das ruas um caso mais recente foi no final da tarde desta terça-feira que a polícia prendeu um motociclista que cometia assaltos aqui pelas ruas de cachoeiro de Itapemirim ele gostava de assaltar mais mulheres as mulheres eram os principais alvos desse criminoso que contava com o apoio de um outro rapaz para poder cometer esses crimes pelas ruas da cidade ele usava uma motocicleta e também uma arma de fogo para roubar as pessoas esse homem de 38 anos contava com a ajuda desse comparsa e era investigado era procurado pela polícia já há 4 anos que foi a última vez que ele efetuou um assalto roubou duas mulheres lá no bairro aeroporto aqui em Cachoeiro e desde então ele é considerado foragido da justiça ele costumava roubar muito os celulares dessas vítimas o suspeito ele não teve identidade revelada mas ele vai responder pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma e deve cumprir uma pena de 6 anos ele foi encaminhado para a delegacia e logo depois levado para o centro de detenção provisória aqui de Cachoeiro de Itapemirim pois é a polícia civil trabalhando para poder tirar esses criminosos tirar esses assaltantes das ruas diminuir o número de furtos de roubos aqui na nossa região e está aí mais um homem um covarde que só assaltava mulheres que acabou sendo preso pela polícia e agora vai ser encaminhado para o centro de detenção provisória onde vai ficar por um bom período Vanesson Walter no estúdio com você Obrigado Natan e o intervalo para a dose de reforço contra a covid em adultos foi reduzido Pessoas de 18 a 59 anos podem tomar a dose de reforço contra a covid-19 quatro meses após completarem o esquema vacinal duas doses ou vacina de dose única em não cinco meses conforme acontecia anteriormente trata-se de uma orientação operacional da coordenação estadual de imunizações diante da disponibilidade de doses em vários municípios como é o caso de cachoeiro a medida vale para quem já se vacinou com qualquer imunizante Coronavac AstraZeneca Pfizer ou Janssen a dose de reforço poderá ser feita com uma marca da vacina diferente da usada na primeira e na segunda aplicação em cachoeiro a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira das oito da manhã às três da tarde nas unidades básicas de saúde e na policlínica municipal Bolívar de Abreu o centro municipal de saúde nessa semana também há pontos de vacinação itinerantes na hora de se vacinar é necessário mostrar documento de identidade cartão de vacina e cartão do SUS ou CPF bora tomar a vacina de reforço eu mesmo amanhã vou tomar a minha dose de reforço da Janssen tomei há seis meses atrás a vacina ficou um tempo nessa questão da falta no país e agora chegou uma remessa foi feito o agendamento amanhã vou tomar a minha segunda dose siga o exemplo faça a sua parte também e uma mulher que estava desaparecida desde domingo foi encontrada com vida em venda nova do imigrante veja esse e outros destaques no giro de notícias após buscas feitas pelo corpo de bombeiros e por voluntários a conselheira tutelar Rosânia das Graças da Silva foi encontrada com vida ela ficou desaparecida por mais de 48 horas e foi vista pela última vez na manhã do último domingo ela estava em uma área rural na localidade de Alto Providência em Venda Nova do Imigrante testemunhas informaram que Rosane estava bastante debilitada a bicicleta da conselheira foi encontrada no meio do mato e ela estava a cerca de 150 metros do local um homem de 70 anos que caminhava na avenida Beira Rio em Cachoeiro na manhã desta terça-feira passou mal e morreu testemunhas afirmam que o idoso caminhava por volta das 5h30 da manhã quando caiu desacordado quem passava pelo local parou para tentar ajudar uma equipe do SAMU foi acionada porém constatou o óbito da vítima no local o corpo do homem foi retirado da avenida já em um caixão por um carro de uma funerária equipes da polícia militar permaneceram no local até a chegada da perícia a causa da morte não foi informada mas a suspeita é de que ele tem infartado no distrito de São Joaquim em Cachoeiro um veículo modelo Gol foi recuperado pela polícia militar na noite de ontem o carro foi abandonado após um assalto no distrito de Soturno por volta das 8h30 da noite os bandidos fugiram a pé em direção a central de tratamento de resíduos da cidade buscas foram realizadas mas os criminosos não foram localizados não está no script Tocha mas eu gostaria de mostrar novamente uma sequência de roubos aqui na nossa região teve em Cachoeiro também teve em Castelo mas a suspeita é que essa mesma quadrilha esteja atuando em dois crimes tanto em Cachoeiro quanto lá em Castelo o primeiro crime aconteceu em Cachoeiro não sei se já está na agulha Tocha se eu posso chamar eu gostaria de exibir novamente um crime um assalto ocorrido aqui em Cachoeiro soltar a reportagem novamente por favor As imagens registradas às 7h55 da noite desta terça-feira mostram o momento em que a vítima de 59 anos chega de carro em sua residência no bairro Ibitiquara note que ela é seguida por dois homens em uma motocicleta e não percebe nada a mulher para o carro na rua com o intuito de abrir o portão da garagem os bandidos seguem de moto para a direção contrária mas um deles retorna a pé com uma arma em punho e aborda a condutora no momento em que ela desembarcava do veículo assustada a vítima corre e o comparsa retorna de moto o assaltante foge na sequência levando o jipe Renegade placa PPP 8B40 e é acompanhado pelo outro bandido a bordo da motocicleta a polícia militar foi acionada realizou buscas na região mas os bandidos e o veículo não foram localizados a dona do carro informou que possui seguro e um boletim de ocorrências foi registrado na polícia civil então vocês viram esse assalto a suspeita é que esse mesmo grupo criminoso nesses dois homens depois com outros criminosos tenham cometido também durante a madrugada a madrugada de hoje um assalto lá em Castelo vamos rodar também a matéria desse flagrante era pouco mais das duas horas da madrugada quando quatro homens chegaram a bordo de um jipe Renegade e pararam em frente ao estabelecimento comercial localizado no centro de Castelo os criminosos desembarcaram do veículo e um deles quebrou a vidraça da loja eles invadiram o local e levaram tudo o que pôde toda a ação registrada por câmeras de segurança durou menos de dois minutos e os bandidos esvaziaram os mostruários levando os aparelhos de telefone celular o valor do prejuízo não foi divulgado pela empresa e o caso é investigado pela polícia civil a suspeita é que o carro utilizado no crime seja o mesmo roubado horas antes em Cachoeiro esses são os flagrantes das últimas 24 horas e se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia diz que denúncia 181 e assim vamos encerrando o Ronda da Cidade você pode rever o nosso programa pelas redes sociais outras notícias você confere em aqui notícias ponto com e sim notícias ponto com ponto BR nós temos um encontro marcado amanhã ao meio dia e às sete da noite um forte abraço e às sete da noite Obrigado.